O elenco do Atlético é o mais subestimado do futebol brasileiro. É uma frase forte, uma frase até chocante, mas eu acho que é por aí. Eu vou tentar explicar para vocês nesse vídeo o que faz o elenco do Atlético não ter o devido reconhecimento, o que faz o elenco do Atlético não ter o devido reconhecimento externo e interno, tanto da mídia, do eixo de outras torcidas, como do próprio torcedor, que parece que está na moda falar mal do elenco do Atlético e não reconhecer tanto talento que existe, tanto no time titular quanto em opções secundárias. Vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal e abra seu coração para toda a capacidade técnica que o time montado pelo Clube Atlético Paranaense tem e uma capacidade natural de fazer uma grande temporada, mesmo com altos e baixos nos inícios das principais competições. Algo que a gente, querendo ou não, sabia que poderia acontecer. A gente falou durante muito tempo sobre estar preparado para a virada de chave, que naturalmente aconteceria na mudança do Campeonato Estadual, para as principais competições e como o Atlético deveria usar o Campeonato Estadual para chegar num nível suficiente que essa mudança de nível de enfrentamento não fosse tão sentida. O Atlético até termina bem o Campeonato Estadual, o Atlético até termina num nível muito interessante o Campeonato Estadual, mas no final das contas, quando começa o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, acho que a gente está até administrando melhor o Atlético. Vem algumas fragilidades que antes não vinham aparecendo de maneira tão significativa e isso acaba virando motivo para o torcedor cobrar para quem está de fora diminuir, ainda mais como costumam fazer com o Atlético Paranaense. Então vem, deixa o like, se inscreve no canal, fica até o final do vídeo e vamos parar para pensar, porque eu acho que a gente precisa ter tanto a visão interna quanto a visão externa. Por exemplo, de um goleiro como o Bento, o Bento é o mau goleiro? Não, o Bento é o atual goleiro da seleção brasileira. Pelo menos em um recorte onde Alisson e Ederson estavam machucados, o Bento aparecia ali como a principal opção do técnico do Orival Júnior e foi muito bem pela seleção. O Bento é o goleiro mais cobiçado dos últimos anos do futebol brasileiro com uma passagem direta para um grande europeu. A gente só vai entender qual vai ser esse grande europeu, provavelmente é a Inter de Milão. O Bento é um goleiro que o torcedor do Atlético consegue reconhecer com toda a tranquilidade do mundo o quanto ele é bom de campanha de final de Libertadores e de defesas realmente impressionantes em toda a sua trajetória com a camisa do Atlético desde o momento que apareceu. O Bento é um goleiro de um grande time? Acho que dá para considerar que sim. Agora vamos para as laterais. Lateral direito. A gente traz o Leo Godoy, que é um lateral de um impacto muito grande no futebol argentino nas últimas temporadas. Um lateral que vinha assumindo números bem expressivos vestindo a camisa do Estudiantes, tanto na questão defensiva quanto na questão ofensiva. E a gente tem um Leo Godoy que jogava de uma maneira muito específica no Estudiantes, quase como um ponta, e ainda não teve esse mesmo posicionamento no Atlético. Mas mesmo assim, há algumas várias participações em gol com a camisa do Atlético, seja na Copa Sul-Americana ou até mesmo no Campeonato Brasileiro. O Leo Godoy, ele pode melhorar? Pode melhorar. Mas se você for parar para pensar os laterais direitos do futebol brasileiro, o Leo Godoy está muito atrás de alguém? Acho que não. O próprio Fabrício Bustos, que é um lateral que muita gente considera o melhor do Brasil, frequenta reserva titular, reserva titular todo momento no Inter. Quem vem se destacando realmente é o Renzo Sarável, do Atlético Mineiro. Mas acho que também o Godoy não está muito atrás. Mas é aquela questão do coletivo do Galo estar vivendo um momento melhor e naturalmente potencializa o individual. Aí você vai para o lado esquerdo, Lucas Esquivel, um jogador que já agradou muito o Javier Mascherano e Lionel Scaloni na seleção argentina. Um jogador que vem recebendo constantemente consultas do futebol europeu. E há pouco tempo todo mundo falava que o Esquivel era um dos melhores jogadores do Atlético. A gente sabe que as últimas partidas não foram tão boas, mas poucos laterais no futebol brasileiro têm tanto equilíbrio entre defender, construir e atacar. Têm tanta capacidade de não errar. O Esquivel vem errando? Até vem. Mas eu acho que isso se dá muito também por uma pressão mal feita lá na frente. Lá atrás, acho que mesmo desprotegido, acho que mesmo vulnerável, a gente dá para dizer que é um lateral com muita capacidade técnica, um lateral com muita capacidade de passe, um lateral firme defensivamente e um lateral cada vez mais influente no apoio, como por exemplo foi a assistência para o gol contra a equipe do Juventude, um belo gol ali do Nicão. Aí você vai para a nossa defesa. Você tem um zagueiro como o Matheus Gamarra, que mesmo sem ritmo de jogo, eu acho que vem apresentando um bom nível. O melhor zagueiro da última Libertadores, confrontos impecáveis contra Flamengo e Fluminense. Bom jogo aéreo, boa impulsão, boa capacidade de perseguição, boa capacidade de disputa. Óbvio, vai melhorar, ficou muito tempo sem ser utilizado e ritmo de jogo você só adquire como jogando. E ao lado dele, um zagueiro que prometia muito em temporadas anteriores do futebol brasileiro, como é o caso do Kaique Rocha e acho que é um dos grandes zagueiros da temporada do futebol brasileiro. O quanto o Kaique é firme é impressionante. O quanto o Kaique é bom jogador em todos os sentidos ali para um zagueiro é impressionante. Bom no jogo aéreo, bom por baixo, veloz, com boa capacidade de recuperação. Então, acho que essa linha defensiva, volto a dizer, é a melhor linha defensiva que o Atlético tem em muito tempo. Isso porque a gente ainda nem está falando de um jogador que obviamente é titular, que é o Thiago Eliano. Um líder, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, um jogador com muita capacidade de grudar no centroavante, ganhar duelos, bom no jogo aéreo, bom nas divididas. Acho que não tem muito mistério ali quanto a capacidade e a qualidade do Thiago. Beleza? Então a gente já falou da linha defensiva. Agora a gente vai para o meio campo, que é um dos meus setores favoritos. Eu confesso que esse é meu setor favorito do Atlético, tá? Eu acho que é onde tem mais qualidade, principalmente concentrado em três jogadores. Mas quero falar de dois outros que são fundamentais numa sustentação defensiva que o setor precisa ter. Meio campo não pode ser só um setor de criação, um setor voltado à fase ofensiva do jogo. O setor de meio campo precisa ser o centro do equilíbrio do time do Atlético. E para essa questão defensiva, para esse cenário defensivo, acho que a gente não pode ignorar Eric e Filipinho. Filipinho, líder de roubada de bola da última Série B, um jogador com muita capacidade de perseguições individuais, um jogador com muita capacidade de confrontos e duelos. E fica o sentimento que a gente tem ali um jogador para ser um pitbullzinho, para ser uma espécie daquele jogador que preenche muito o campo, que está sempre disposto a duelar, ganhar bolas, nosso magro de ferro. Um jogador que também vinha gerando interesse de outros vários clubes do futebol brasileiro. Não é possível que o scout do Fortaleza, o scout do Grêmio, o scout do Atlético, estejam errados em relação ao potencial do Filipinho. E ao lado dele, um jogador aí sim mais consolidado, vencedor pelo clube, com muita história com a camisa do clube atlético paranaense, muito bom em coberturas, muito bom em transições, muito bom pisando na área o volante Eric. Acho que são jogadores ali fundamentais para o funcionamento do meio campo. Sem essas peças, acho que não dá para você ter aí sim os jogadores de mais qualidade, tendo liberdade para fazer o jogo deles. Acho que o técnico Kuka está até entendendo que, às vezes, você precisa de Filipinho e Eric juntos, para aí sim você ter outras peças com mais liberdade para brilhar. Mas vejo uma capacidade de duelos, uma capacidade de preenchimento de espaço, de proteção de defesa muito boa em Eric e Filipinho. Indo para o meio campo, aí sim, acho que a gente tem três jogadores especiais. O primeiro deles é Christian, que acho que ainda está precisando encontrar o seu espaço. Acho que o torcedor do Atlético já entendeu que o espaço do Christian é ali no lado esquerdo do campo, onde ele se sente muito à vontade para trazer para dentro para bater a gol. O só aqui vem jogando mais pelo lado direito. Mas mesmo assim, o jogador com jogo curto, boa capacidade de pressão, jogo longo, precisa um pouquinho mais de liberdade para conduzir o jogo do Atlético. Quando desce, busca a bola para aí sim fazer o Atlético ganhar campo, vai muito bem. Jogador também que já foi muito desejado por Palmeiras, por Fluminense, por Corinthians. Mais à frente, aí, duas referências quando o quesito é dar ritmo ao jogo, organizar o jogo e, para mim, os dois melhores jogadores do Atlético. Eu acho que o Atlético se diferencia dos outros times a partir dessas duas peças no meio campo. A gente poderia ter um meio campo muito criativo, de muita qualidade, se a gente desse ainda mais valor para a Zappelli e Fernandinho. Dois jogadores que, quando interagem, vão muito bem, porque a capacidade técnica dos dois acaba sendo o diferencial. Jogadores com capacidade de aceleração, encontrar passes improváveis, jogo longo, jogo curto, associações muito legais, conexões de setores muito positivas. E acho que o Atlético, que ainda tenta produzir mais do que vem produzindo, algo muito parecido com o na temporada passada, que era um dos times que mais produzia no campeonato, tem Fernandinho e Zappelli ali referências. E, falando de meio campo, um jogador que não especificamente é um meio campista, mas vem sendo uma peça fundamental, talvez o melhor jogador da temporada do Atlético. Talvez não. Para mim, dá para dizer que o Canob é o melhor jogador da temporada do Atlético. É o nosso segundo atacante, nosso ponto de lança. O jogador de ataque ao espaço, jogador de movimentação, jogador de pressão, jogador que dá muita vida ao setor por dentro, jogador de seleção uruguaia, constantemente também, são dados por Clube da Liga Americana de Futebol, Liga Mexicana, Liga Italiana. Agostinho Canob vem sendo uma referência, não só de dedicação nesse Atlético, mas uma referência de eficiência, uma referência de capacidade, de encontrar cenários positivos para ele desequilibrar. E acho que vem sendo muito importante, finalizando, criando situações de gol, dando assistência. É a partir disso que Agostinho Canob vem sendo uma peça indispensável para o time do Atlético. E mais à frente, uma disputa muito positiva, de atacantes de características completamente diferentes. Você tem no Pablo um atacante de muito mais movimentação, muito mais dinâmica. Em muitos momentos, deixa de ser esse camisa 9 para se tornar o camisa 10. E você tem um mais treino, um atacante mais diário, um atacante mais fixo, um atacante que te oferece outra dinâmica de jogo. Então, assim, o que eu quis provar com esse vídeo? Quis provar que o elenco é bom, cara. Que a gente tem possibilidade para esquemas táticos diferentes, para estratégias diferentes. Agora, com essas ferramentas na mão de um treinador, o treinador tem que começar também a mostrar um pouco mais. Eu não estou botando o Cuca como o grande inimigo, o grande culpado do Atlético não estar apresentando um bom futebol. Eu só estou falando, o clube fez a parte dele de montar um elenco competitivo o suficiente, um elenco talentoso o suficiente, mais do que das últimas temporadas. E agora a gente precisa ver essa teoria saindo do papel, o que a gente está esperando desde o começo do ano e não está acontecendo. Então, por isso que não dá para botar só a culpa no Cuca. Passa pelo Osório, passa pela diretoria, passa pelos jogadores. Mas, assim, quando a gente vai ver alguém tirando o máximo desse elenco? E não vem me dizer que esse elenco é ruim. Volto a dizer, não é possível que tantas análises botam o Atlético como um bom time, botam os jogadores do Atlético como jogadores disputados por outras equipes, e só a gente não consegue extrair o talento desse grupo. Só a gente não consegue tirar o melhor desse grupo. Isso é o que mais me frustra. Isso é o que mais me incomoda. O Atlético tem talento e time suficiente para ser uma das melhores equipes do Brasil. O Atlético tem talento e time suficiente para fazer um Zapeli jogar muito mais, para fazer a conexão Zapeli super funcionar, para fazer um Fernandinho muito mais confortável, para fazer os laterais aparecerem como armas muito fortes, para fazer o time do Atlético funcionar de maneira onde se sinta confortável atacando, e se sinta confortável defendendo. Tem material humano para isso. E acho que a cobrança tem que partir disso, tanto para os jogadores quanto para o trabalho do treinador. Não tem como, nesse momento, diminuir o tom de cobrança. O Atlético está merecendo ser cobrado como um todo. Para aí sim a gente ver o real desempenho dessa equipe e para a gente parar com esse discurso de elenco subvalorizado. O elenco só está sendo subvalorizado porque não vem jogando o suficiente. Porque, volto a dizer, talento tem, bons jogadores têm, capacidade de apresentar não só um bom futebol, mas um bom futebol competitivo também tem. E é isso que eu acho que o torcedor do Atlético quer ver, é isso que o torcedor do Atlético sonha em ver. Jogo contra o Vasco é fundamental. A régua de cobrança tem que ser alta. E aí O que é isso que eu acho que o torcedor do Atlético é um bom futebol que é um bom futebol que é um bom futebol.